Deus nos capacite ao entendimento, usa o Adhemar, Senhor Deus, Senhor já tem usado esse homem por aí porque ele aprendeu e está desenvolvendo aquilo que é bom pra ele e agora ele vem dividir conosco obrigada por isso Senhor Deus, entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, muito obrigada, em nome de Jesus te agradecemos, amém de nada, boa tarde, eu a princípio inclusive eu quero parabenizar a cada um de vocês que atenderam esse apelo de estar aqui nesta tarde após um delicioso almoço que foi servido ali e não é fácil, depois de um almoço você vir ouvir palestra, coisa mais entediante que existe mas eu digo que você vai ser o melhor beneficiado disso, o melhor beneficiário disso primeiro eu gostaria de me apresentar para vocês saberem quem sou eu, o que eu estou falando aqui é um machismo, é coisa da minha cabeça ou não bom, eu me chamo Adhemar, eu sou técnico em anatomia e fisiologia humana hoje eu desenvolvo as minhas atividades na Universidade Federal do Espírito Santo Centro de Ciências da Saúde o que significa isso? eu contribuo na formação também de médicos nesta minha profissão muitos talvez aqui não teriam condições de atuar no caso da necrópsia eu já fiz aproximadamente 18 mil necrópsias então a gente tem um pouquinho de conhecimento a respeito do que é o corpo humano não só exteriormente falando, mas também interiormente falando ou seja, conheço um pouquinho a respeito de alguns órgãos e o que eu vim falar hoje é a respeito de um órgão eu digo para vocês que este órgão é o órgão mais importante do corpo de vocês por quê? porque uma pessoa é capaz de sobreviver sem o cérebro tem fatos aí de crianças que nascem anicéfalos e sobrevivem 1, 2, 3, 10 anos ou até mais outros conseguem viver sem rins que colocam ali na fase de hemodiálise ou diálise peritonial e conseguem sobreviver sem os rins pulmão, respirador mecânico enfim, eu posso relatar aqui diversos órgãos mas é impossível alguém conseguir sobreviver sem o fígado e fígado deriva da palavra filtro o que significa isso? significa que tudo que você ingerir desde o quarto mês de gestação até a última substância vai ser sintetizada pelo seu fígado ou seja, vai passar pelo seu fígado é mais ou menos assim o fígado funciona como um gerente de uma fábrica para ilustrar melhor isso aí eu gostaria, por exemplo, de ajuda de alguém com preferência um homem forte ok, ótimo, ótimo, ótimo um homem bem forte ué, não, é você mesmo, pode ser é, teu nome? Diogo imagina que o Diogo ele é o fígado deste corpo que é a igreja ok, alright que bonito, né, isso é porque tem 15 dias que eu estou aqui então, o Diego é um camarada muito forte Diogo, né o Diogo, ele vai ser responsável por tudo que eu falar para ele tudo que eu fizer para ele ele passar para vocês todas as informações ok primeira coisa é o seguinte eu precisaria de alguém que segurasse o microfone para mim então, o Diogo, ele é o fígado ok ele é o fígado né ele é uma pessoa muito forte eu vou fazer o seguinte ô Diogo vou precisar que você faça um negócio para mim junte as suas pernas ok Diogo, eu quero que você vá lá naquela parede do fundo da igreja para mim e bata a mão lá e volta mas tem que ser rápido ok ele ainda está conseguindo pode parar fica aí um pouquinho ok é Diogo, eu quero que você volte só que eu quero que você volte de ré do jeito que você foi volta para cá ok ele ainda está conseguindo, né show perfeito coloca as suas mãos para trás, Diogo espicha um pouquinho mais as mãos tenta unificá-la um pouquinho mais deixa eu ver aqui qual é a melhor forma então eu vou utilizar isso é o que eu posso usar Diogo, eu quero que você ainda só um minutinho então, eu vou usar estou travando ele. Imagina que o Diogo é um fígado de uma pessoa que esteja aí com 14 anos de idade. Ok? Ele só tem apenas 14 anos. E olha a situação que ele se encontra já. E com o passar dos anos, a situação do Diego vai piorando. Por quê? Porque ele é um órgão, ele é responsável, lembra, por filtrar tudo aquilo que você ingere desde o quarto mês de gestação até a última substância a ser ingerida. E certas substâncias ele não consegue eliminar. Vai ficando armazenado nele. Então, eu acredito que ele não vai conseguir mais ir com tanta facilidade até a parede. Você consegue? Não, eu quero que você vá correndo igual você foi aquela hora. Ainda está conseguindo. Perfeito. Para. Esse cara é forte. Volta aqui, Diego, fazendo um favor. Diogo. Desculpa, gente. Senta. Senta. Eu quero que você senta. Senta? Não, não é lá não. Senta aqui. Ou seja, já não está conseguindo mais sentar. Eu poderia aqui entrelaçar ele todo, mas já deu para vocês entenderem a mensagem. Por que é que eu vou estar falando da limpeza deste órgão? De ele ficar intacto? Porque todo o organismo, eu poderia aqui daqui a pouco vendar o olho dele e pedir para ele ler alguma mensagem que alguém quisesse passar para ele. Eu poderia colocar alguma coisa nos ouvidos e pedir que alguém falasse alguma coisa. Enfim, isso é o que vai acontecendo com o fígado de uma pessoa com o passar dos anos. Ah, mas eu estou novo, eu ainda estou bem. Eu ouvi até uma pessoa falando ali. Uma pessoa perguntou para ela, você não vai ficar para a palestra? Ela, não. Meu fígado está excelente. Eu não preciso. Ótimo. Estou igual um coco. Eu, poxa, que pena. Eu também achava que eu não tinha problema de fígado. Eu achava que eu não tinha pedra na vesícula. Depois vocês vão ver ali as pedras que eu eliminei. Eu vou soltá-lo aqui. Alguém me ajuda soltando ele ali? Ou deixar ele assim, né? Mas imagina que eu vou então realizar a limpeza nele. Eu não. Ela está realizando a limpeza do fígado, ok? Então, quando ela terminar de tirar ali, ele vai conseguir ir lá, correndo, voltar, se for o caso. Por quê? Porque você está limpando ele. Você está desintoxicando este fígado. E, consequentemente, você vai conseguir viver melhor. Ok? Você vai conseguir combater as enfermidades do seu corpo de uma melhor maneira. Essa palestra, geralmente, pode sentar. Está vendo agora como ele está solto? Como diz o verso ali, em 1 Coríntios 6, 19 a 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Que habita em vós, porque foste comprado por um bom preço? Ou seja, Deus nos comprou com o sangue dele. Nós somos o templo do Espírito de Deus. Então, nada melhor que este templo esteja o quê? Saudável. E essa questão de fígado, irmãos, é uma questão muito complicada. Como eu trabalho ali no Centro de Ciências da Saúde, por mês ali, são realizadas cerca de 400 cirurgias de vesícula. 400 cirurgias de vesícula são realizadas ali diariamente, mensalmente. Inclusive, a cada três meses, nós temos um curso lá, onde eu trabalho, que é a técnica operatória, que é onde as pessoas aprendem a fazer cirurgias, os médicos aprendem a fazer cirurgias. E justamente esta cirurgia de vesícula, que é uma das cirurgias que o médico ganha melhor, porque é uma cirurgia rápida, recuperação rápida, porém, a pessoa acaba tendo uma deficiência futura. E não pense você, ah, mas eu vou chegar a ter que fazer a cirurgia ou vou estar lá com meus 40, 50, 60 anos? Não, tem pessoas jovens que passam por esse procedimento, porém sem necessidade. Ali já falei um pouquinho sobre o fígado, ali, para quem não conhece, é aquele órgão maior ali, ele é um dos órgãos maiores do corpo humano e é o responsável, eu não estou conseguindo apontar aqui, porque, devido à tela, né? Ok, é ali, aquele órgão ali, que é o fígado, ok? Então, assim, este é um dos órgãos mais importantes. E a vesícula, ela fica embaixo dele, é uma sacolinha. Essa sacolinha, tem muitas pessoas que dizem o seguinte, ah, para que serve a vesícula, né? A vesícula, ela serve apenas para acumular cálculo. Não, ela não é para acumular cálculo. A vesícula, ela serve, ela tem a sua funcionabilidade. Nada no seu corpo é por acaso. Tudo tem uma função. E a função da vesícula é o seguinte, ali, olha ali, está vendo? Aquele saquinho verdinho embaixo do fígado lá? Ali nós temos um fígado saudável e um fígado com excesso de gordura, que é a esteatose hepática. E uma outra pergunta, será que você tem esteatose hepática? Ou não? E o que é esteatose hepática? É a gordura no fígado. Aquele fígado ali já está numa situação que ele não só está esteatótico, mas ele está também com miomas, com câncer. Ou seja, ele já está super doentinho. Já vi muitos fígados naquela situação ali, ou em situações até piores. Então, ali, olha, ele por dentro, como ele é, quando ele está esteatótico e quando ele está saudável. Aquilo ali é uma vesícula. Porém, essa vesícula aí, ela foi colocada no formol, por isso que ela está assim, como se estivesse cozida, porque o formol, com o tempo, ele cozinha o órgão. Mas aquilo ali é uma vesícula tomada por cálculos. E é aquilo ali mesmo. E como é que esse cálculo, essa aqui já é uma vesícula fresca? Ela acabou de ser removida, e está ali com os cálculos. Para que vocês possam entender melhor, não é a realidade aqui, eu coloquei ali uma caixa d'água de uma casa. Eu achei interessante, porque o Barrério me falou, não, aqui as casas não têm caixa d'água. A água é direta. O que isso vem a trazer de prejuízo? Exemplo, quando eles precisam fazer a limpresa, a drenagem, você fica sem água em sua casa. E se você tiver uma caixa d'água para armazenar a água, você precisou ali, independentemente se eles estão fazendo a drenagem ou não, você tem água ali o tempo todo. Então, uma pessoa sem vesícula é como uma casa sem caixa d'água. Alright? Ok? Com o tempo, esta caixa d'água, se não for feita uma higienização nela, ela vai criando uma crosta, uma sujeira ali. Ok? Por quê? Porque entra água, sai água. Entra água, sai água. Ela nunca é feita uma higienização naquela caixa. Então, ela vai criando aquela crosta ali. E com o passar do tempo, aquela crosta ali vai ficando tão espessa que ela, um momento ou outro, ela vai acabar soltando e entupindo um cano e você não conseguirá ter água na sua torneira para ser utilizada. Por quê? Porque ali já entupiu um caninho. Enquanto ela estiver naquela situação ali, ok. Enquanto a sua vesícula estiver naquela situação ali, perfeito. Mas vai chegar um momento em que não terá nem mais lugar ali para ter água. Vai ser tudo cálculo. Porque nada mais, o cálculo nada mais é, nada menos é, do que este líquido seco. E com o tempo ele vai secando mesmo. Ele vai ocupando ali o espaço daquele líquido. Que inclusive, este líquido, ele é produzido pelo fígado, armazenado ali naquela caixa que é a vesícula, para ser utilizada quando você ingerir algum alimento. Então, todas as vezes que você ingerir um alimento, a sua vesícula, ela se contrai, joga aquele líquido ali no bolo alimentar, para assim você concluir a digestão. Portanto, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade ao banheiro, às vezes vai uma, duas vezes por semana, tem casos, você pode estar com sério problema de vesícula. Sua vesícula pode estar totalmente tomada. Vamos lá. Sinais e sintomas de uma pessoa que pode estar com o fígado doentio. Ali temos, né, uma pele normal, uma pele icteríctia, né, ou seja, com problema de vesícula, a pessoa fica com a pele um pouco amarelada, né. Ali alguns sintomas, né, de problema no fígado, né, dor abdominal, úlceras, dor de cabeça, coceira, enfim. Não vou ficar aqui lendo os slides, né, até mesmo eles estão aí, então não cabe aqui eu ficar lendo os slides. sintomas de diabetes que também é causada por uma deficiência do fígado, tá. Como vocês viram o menino aqui travado, o fígado ele é responsável por todo o seu organismo, pelo bom funcionamento de todo o seu organismo. Se você desenvolve uma diabetes, quer seja ela tipo 1, tipo 2, enfim, é por problema do fígado. Se você está caindo cabelo, está ficando careca, é por problema do fígado. Se você está, por exemplo, ficando obeso, você não consegue emagrecer, você faz regimes e mais regimes e não consegue emagrecer, é problema no seu fígado. Se você está com hipertensão arterial ou pressão alta, popularmente conhecida, é problema do fígado. Enfim, todas as doenças que você vier a desenvolver é problema no fígado. E eu tenho uma informação, eu trabalhei também no hospital lá do meu estado, que ele é referência em oncologia, em tratamento de câncer. Eu trabalhei ali aplicando quimioterapia. Então a gente conhece algumas pessoas ali. E eu tenho um dado que cerca de 85% das pessoas que têm câncer, que desenvolve o câncer, o fígado é atingido. Ou seja, o fígado, doentio, todo o seu corpo vai ficar doentio. Então o funcionamento do seu fígado, como eu disse aqui hoje mais cedo, produzimos por dia cerca de 4 mil células doentias. E o que é o câncer? O câncer é uma célula doentia que produz uma outra célula doentia, que assim vai multiplicando, 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 até enquanto estas células não atingem nenhum órgão fatal. Ele é um câncer benigno. Quando ele atinge alguma coisa, algum órgão, já passa a ser maligno. Daqui a pouco ele vai, se torna metástase. Ou seja, ele vai tomando todo o seu corpo. Então se você desenvolve, você tem muita dor de cabeça, enfim, o que você tiver é problema no seu fígado. E quando você faz uma limpeza de fígado, tudo isso tem de acertar. É claro que com o passar do tempo. Eu vou dizer um exemplo claro para vocês aqui. Eu já fiz seis vezes esta limpeza. Eu estava com a pele toda escura. Mas escura mesmo. Aquela melasma, que é popularmente conhecida lá. Eu já usei vários produtos e nada resolvia. Depois que eu passei a fazer essas limpezas de fígado, vocês podem reparar aqui que está sumindo a minha pele. A diferença da minha pele, ela está voltando ao normal. Ou seja, o meu fígado está conseguindo fazer, mandar aquela informação para combater o melasma. Por quê? Porque ele passou por uma limpeza. Agora já está. Então se você tem uma diabetes, fazendo essa limpeza de fígado, você tende a curar-se da diabetes. Inclusive, o fígado, ele é um órgão extraordinário. Se você cortar ele, deixar ele apenas um pedacinho assim, ele consegue se regenerar totalmente. Vocês sabiam disso? É o único órgão do corpo humano que ele se regenera. Ele se reconstrói na sua totalidade. Então se você está com câncer no fígado, na metade do fígado, cortou a metade do fígado fora, jogou fora, ele vai se restabelecer. Ele se refaz. Então, eu estou com diabetes, que eu sou insulino dependente, uso insulina, tal, tal, tal. Vou conseguir ser curado? Provavelmente sim. Se você levar a sério, se você fizer essa limpeza, sem dúvida, você tem, sim, grandes chances de se recuperar. Eu tive um problema, eu passei por 14 cirurgias antes de eu iniciar essas limpezas de fígado. 14 cirurgias e eu poderia passar por mais 20 cirurgias que o problema não resolveria fácil. Eu fiz a limpeza de fígado, não precisei ir para a 15ª cirurgia. E, graças a Deus, até hoje estou intacto. Entendeu? Então, ou seja, 14 cirurgias que eu passei e não conseguia resolver o meu problema. fiz a limpeza, resolvi. E tem também a questão do rejuvenescimento. As mulheres, talvez, gostam muito. Os homens também, alguns homens, né? Tirando a Márcia ali e o Carlinhos e os que vão falar mentira aqui, é o Barrere, tá? E, sem falar, os que poderão falar mentira aqui, mas quantos anos vocês acham que eu tenho? Sim, os mentirosos estão proibidos de falar, tá? E o Barrere também está proibido. Mas os demais acham que eu tenho quantos anos? Quantos? 35? Alguém? É um mentiroso, Alguém. Enfim, a minha idade, na certidão de nascimento, eu vou fazer 41, agora, dia 5 de julho. Porém, a minha idade fisiológica é de 25. Uau! Não é conversa minha, não. Existe a balança chamada balança de biopendância. Não sei se vocês conhecem. Essa balança, quando você sobe nela, você faz o exame, ela te dá ali a sua idade fisiológica. Ok? E tem pessoas ali que sobem na balança que tem 30, tem a idade de 60, e etc. Eu já subi em várias, isso pós limpeza de fígado. E todas elas foram unânimes em afirmar a sua idade fisiológica é de 25 anos. Então, eu cheguei aqui esses dias, estou trabalhando como Moisés, que tinha 40, tinha 80, mas se sentia na idade de 40, diríamos assim. Ou seja, tem todo vigor. Então, você, se tiver com o cabelo ficando branco, seu cabelo, ele vai voltar a ficar pretinho, por um bom tempo. Então, assim, se você está, enfim, diversas patologias que você devia desenvolver, se você está barrigudo, você tende a voltar, não está tão barrigudo. Então, assim, são muitas e muitas coisas boas que virão acontecer com você caso você realize esta limpeza. E o mais importante, não é uma limpeza que você vai gastar um mês para fazer. Você sabe quantos dias você vai gastar para fazer essa limpeza? Sete dias. E sabe quais são os ingredientes? Só tem um ingrediente que talvez você não tenha na sua casa, os demais você tem. Acredito eu. Dificilmente você não terá em casa. Ou seja, ali eu estou te fazendo um convite para você mudar o seu estilo de vida que hoje você talvez esteja. Anote os ingredientes. Não precisa anotar se não quiser. Depois me peça ou peça o Barreira e que a gente envia para vocês. Eu tenho um videozinho ou pede a Rose. Eu já envio um videozinho para a Rose. É um video caseiro. Eu fiz na minha casa depois de um dia de trabalho. Mas enfim, dá para a pessoa para todos entenderem. Mas são ali 25 maçãs. Provavelmente todos aqui devem ter maçã em casa. Ok? 150 ml de caldo de limão. Ou seja, você pega o limão ali, espreme, e ele até dá 150 ml. 125 ml de azeite extra virgem. Esse azeite é um azeite um pouquinho diferenciado. Ele precisa ser extra virgem. Ele precisa ser imprensado a frio e não filtrado. Ele é um azeite mais grosso. Geralmente ele vem em embalagem escura. Ok? Então ele é um pouquinho mais grosso. Ok? Você precisa de 80 gramas de sal amargo. Você encontra isso em farmácia. Ele é um laxante suave. Eu não sei como é chamado aqui. Lá no Brasil é sal amargo ou cloreto de magnésio. Alguma coisa assim. Mas é popularmente conhecido como sal amargo. Ok? E água potável. Ok? 750 ml de água. Então todos os ingredientes se você não tem em casa são ingredientes de fácil acesso. Porém agora durante esta semana que você estiver fazendo a limpeza você tem que ter alguns cuidados para que o resultado final seja o melhor possível. Ok? Como? Ok? Desculpa. Não. Qualquer limão. É claro que se você for 125 ml 150 ml se for pequenininho você vai gastar mais limão. Se for maior não importa o amarelo a maçã não importa se é a Fuji se é a nacional qualquer maçã. Ah! E importante você precisa ingerir a maçã de preferência na sua totalidade com casca até a semente se você quiser comer porque ela é rica em beta-caroteno em radicais livres que combate ao câncer também então não é dar uma bocada na maçã e jogar ela fora e dizer que comeu a maçã não você tem que comer 25 maçãs eu vou explicar agora como é que serão consumidas estes ingredientes que ali estão ok? posso passar? a maçã é o ingrediente mais importante dessa lista por que? ela é a única fruta que produz o ácido málico a maçã é o único fruto que tem uma substância chamada ácido málico e qual é a função deste ácido málico? aí você poderia antes ah, mas eu posso ir na farmácia e comprar ácido málico e ingerir não funciona só o da maçã então você precisa ingerir a maçã não adianta você ingerir ácido málico que não vai funcionar ok mas enfim tenta combater a alergia a maçã uma semana pode ser a maçã geralmente eles colocam parafina borrifam parafina líquida nela para ela manter-se um pouco mais boa mas existe a orgânica a Márcia mesmo lhe está dizendo sim ok uma alergia uma resistência que ele tem a maçã pode ser uma deficiência do fígado também então ou seja ah eu não vou comer maçã porque eu vou dar dor de barriga porque é rica em fibras e vai me soltar o intestino que solte o intestino que use fraldas durante uma semana qual o problema né então assim vamos lá durante uma semana você deve evitar esses tipos de alimentos vamos lá azeite azeite uau mas você disse acabou de dizer que azeite faz parte do tratamento sim mas o azeite só vai entrar no tratamento no último dia do tratamento ok olha o que você vai ter que evitar durante a semana barreira e pega aquela churrasqueira sua e solda ela ali para ela não abrir ok você deverá evitar esse tipo de alimento durante esta semana olha ali ó um pãozinho né mas aí você fala será que eu vou conseguir vai conseguir como diz o verso ali não veio tentação maior do que aquela que você não possa o que? resistir suportar né olha lá outro tipo de alimento que você deverá evitar também olha só porque o pão o pão geralmente o pão na sua composição vai leite vai alguns derivados de ovos né manteiga então você deverá evitar o uso destes alimentos para um melhor eficácia no tratamento ok oi pode fazer porém se puder evitar é melhor porque tem o trigo também que acaba dando uma emperrada no fígado acaba atrapalhando com que ele funcione legal ok mas o que eu vou comer alguém possa estar me perguntando ali o que que eu vou comer né vou morrer não como diz ali ó não eu vou morrer não vou ter o que comer não você vai ter sim o que comer algumas sugestões ali de alimentos que você poderá estar fazendo uso nesta semana olha lá só que o branquinho ali esquece tá que é leite a não ser que seja leite de amendoim alguma coisa assim de amendoim né não leite de de vaca né então mas você não vai comer um quilo também do cereal né pequenas quantidades que não tem açúcar tem cereal aí que é próprio pra pessoas diabéticas né então você tem que utilizar aquele negócio chamado massa encefálica né tem a internet aí que te dá várias ideias aí do que ingerir durante a semana né sim ali ó algumas outras coisas ó arroz sem gordura sem óleo feijão né ali ó um peixe viu o peixinho ali embaixo ó carnes vegetais né saladas óleo de coco pode pequena quantidade tá quanto menos gordura você ingerir durante essa semana será melhor e eu vou te explicar por quê o ideal seria coisas cruas ok seria com certeza teria um efeito melhor mais coisas que você pode ser alimentar porém cozidos né alguns alimentos cozidos como ali a batata doce banana mandioca chuchu beterraba abóbora cenoura enfim alimentos cru né abacaxi laranja mamão maçã quando chegar no quinto dia de maçã você vai querer que eles mandem me né cortar o pescoço não vai conseguir nem ver mais maçã na sua frente é vamos lá então como é que nós vamos fazer o uso desses produtos nestas semanas né ali são 25 maçãs você deverá consumir cinco maçãs por dia ou seja não é cinco de uma única vez você pode comer uma de manhã duas na hora do almoço e duas à tarde você terminou só cinco maçãs olha essa glicose é a frutose né então ela não tem tanto impacto ok é sim mas mas não chega a ser igual né então você pode lá no Brasil a gente não tem muito contato com a maçã verde não sei qual é a realidade de vocês aqui mas pode ser ingerida a maçã madurinha mesmo não tem problema até mesmo que a glicose dela ali ela te dá uma resistência no seu organismo porque o organismo para ele se manter resistente ele tem que ter a glicose né porque senão você vai enfim então você precisa sim de ter um pouquinho de glicose ok então cinco maçãs por dia durante cinco dias tem perguntas lá no fundo não sei se eu vou conseguir ouvir calma as maçãs são por cinco dias vinte e cinco maçãs comendo cinco maçãs por dia vai dar um total de vinte e cinco maçãs então são cinco dias ok durante cinco dias você terá no final consumido então vinte e cinco maçãs olha é assim algumas pessoas já fizeram o uso do ácido málico comprado em farmácia mas não é a mesma coisa pode funcionar depende muito do organismo tem pessoas que talvez até funcione mas talvez não o ideal é você comer a maçã porque ela ela tem ali a fibra da maçã que ela vai ajudar também na sua condução intestinal ok teria como alguém assim vir mais à frente porque fica difícil para eu ouvir daqui a pergunta não pelo contrário é o contrário a maçã ela ela consegue devido a quantidade de fibra que ela tem ela consegue melhorar a sua condução intestinal por isso que é recomendável que você coma maçã com a casca ok isso não entendi no caso dos alérgicos a maçã nós podemos fazê-la cozida no caso eu também tenho alergia ao pólen que tem na maçã e me afeta também nesse caso pode cozinhar quando você cozinha um alimento ele perde diríamos assim 70% da sua eficácia ok então é uma pergunta e outra vamos tentar lá no meu país a gente não tem costume de ingerir maçã cozida aqui nos Estados Unidos em 1980 até então eles usavam muito suco de laranja eles substituíam pelo de maçã e criou-se até um bordão aqui que dizia o seguinte é eat an apple a day and keep a doctor away com a maçã por dia e mantenha-se longe dos doutores dos médicos ok pelo que ela faz na saúde isso é verdade portanto se você é alérgico a maçã e depois dessa limpeza de fígado você conseguir né passar a ingerir a maçã que ela se torne uma rotina na sua vida porque dificilmente você vai desenvolver inclusive um câncer porque a maçã ela é um excelente alimento contra o câncer ok inclusive na medicina o que vocês estão tendo hoje aqui a oportunidade de conhecer não é passado para os estudantes de medicina então os médicos quando se formam eles não tem esse conhecimento que vocês estão tendo aqui até mesmo porque isso aqui é uma uma matéria diríamos assim da medicina preventiva ok você evita com que a enfermidade venha acontecer certo então vamos passar aqui o limão né você vai precisar de 150 ml de limão lembrando que você fez o uso da maçã 5 maçãs por dia durante 5 dias totalizou ali as 25 maçãs no sexto dia que você vai precisar dos demais ingredientes que são o limão o azeite ali está dizendo qual é o azeite tá o salamargo certo está dizendo ali o sulfato de magnésio se você não encontrar com essa nomenclatura de salamargo é o sulfato de magnésio ok e são 80 gramas lá no Brasil geralmente a gente encontra em saquinhos de 30 gramas por gentileza volta no azeite tem pessoas que querem tirar foto copiar ok não estou fazendo nenhum mexan não tá gente aquele azeite ali foi o que eu utilizei mas não estou recebendo nada da empresa enfim mas é um dos azeites que lá no Brasil atende as especificações pode se ele for o 0,2 ok mas você encontra tá e não é mais caro não tá às vezes ele é muito mais barato do que um azeite de ponta né que geralmente as pessoas tem acesso então ele é um azeite às vezes até muito mais em conta do que um azeite enfim mais conhecido só um minutinho esse aqui para vocês terem uma ideia eu comprei ele a 17 reais o azeite que eu costumo utilizar lá no Brasil ele tem em torno de 24 25 reais e esse era 17 não necessariamente a não ser que você faça o uso dele contínuo ok eu não tenho que eu fiquei intolerante a essas não não é bom você fazer o uso dele contínuo até mesmo porque porque ele é um laxante suave e se você colocar ele como uma rotina na sua vida várias coisas poderão acontecer várias doenças poderão ser desenvolvidas como você poderá ter o intestino solto enfim enfim ele é um laxante então nada que funcione no seu corpo né diríamos assim obrigatoriamente né através de uma medicação não é legal o ideal é que seu organismo funcione de forma natural não induzida por nenhum tipo de medicação mesmo que seja uma quantidade pequena é igual o café o café se você utilizar ele com rotina ele se torna maléfico mas se você por exemplo usar o café uma única vez num único dia pra alguma coisa ele é benéfico por exemplo 95% das medicações tem cafeína que é um principal produto extraído do café tá ali o Bahére que na época das antigas trabalhou com farmácia ele sabe do que eu tô dizendo então a maioria das medicações elas tem na sua composição a cafeína que é o que faz com que o coração trabalhe acelerado só um minutinho tem mais perguntas o ideal seria eu deixar pras perguntas no final porque a gente acaba trabalhando um pouco o raciocínio o que vocês acham deixa ela fazer a última pergunta aí eu vou aí no final a gente abre pra perguntas que aí a gente não perde o foco ok? pode ser? tem alguma contraindicação pra mulheres que amamentam? não não? não pode ser fazer pode fazer normalmente pode ser fazer inclusive a minha esposa fez ela tá amamentando e ela fez uns dias atrás antes da gente viajar ela fez e tá aí inteirinha vivinha amamentando continua amamentando enfim não tem nenhum problema você pode sim tá fazendo tá? e não queira comer depois dez vezes mais do que você comia desculpa que não cai não ok? então eu vou seguir aí no final a gente abre pra pergunta pode ser? então vamos lá então o azeite o salamargo a água ok? no dia que você for fazer o uso desses demais ingredientes né? você vai ter que passar a sua noite deitado de barriga para cima gente eu coloquei assim barriga né? porque se eu for usar aqui as nomenclaturas utilizadas na medicina talvez algumas pessoas possam não entender né? se eu for falar abdômen ventral enfim né? então eu procurei usar assim palavras bem fáceis não tô chamando ninguém aqui de incompetente não tá gente? mas é com o objetivo de que as pessoas entendam melhor então você vai precisar de passar a noite de barriga para cima ou no máximo do lado direito você não vai poder de forma alguma dormir do lado esquerdo ok? e nem tão pouco de bruço por quê? isso é uma questão de fisiologia funcionamento do organismo tá vendo ali onde fica a vesícula? tá vendo o ductozinho que desce em direção ao intestino? aquela aquele órgãozinho ali que vai pra frente aquele ali chama-se pâncreas e a vesícula ela está tomada de cálculos né? então na noite que você vier fazer fazer esta limpeza utilizar os demais ingredientes esses cálculos ao saírem da vesícula ali eles podem vir pro intestino como ele pode também retornar e parar num ductozinho desse do pâncreas interrompendo a irrigação de líquido biliar para o pâncreas causando assim uma pancreatite ou uma morte do pâncreas então quando uma pessoa está com pancreatite é porque aquele ductozinho ali está interrompido e o pâncreas ele só consegue sobreviver se ele tiver este líquido que é o que mantém vivo que faz com que ele desenvolva suas funções ao interromper aquilo ali ele vai morrer as células dele vão morrer e é a famosa pancreatite ok? então você precisa dormir de forma que aquele órgãozinho ali ele fique pra cima e jamais pra baixo então ele fica aqui nessa posição se eu deito do lado direito ele vai ficar assim ok? se eu deito do lado esquerdo ele vai ficar nessa posição então a chance do cálculo sair da vesícula não só da vesícula mas também do fígado em vez de ir pro intestino ele interromper é muito grande tá? então você precisa dormir de barriga pra cima ou no máximo do lado direito jamais do lado esquerdo isso é seríssimo tem que ser colocado em prática tá? não não tô fazendo medo não mas e pode sim acontecer coloque uma cerca de arame farpado do seu lado aí entendeu? manda o marido dormir do lado direito que aí você fica olhando pro lado dele e tal ou da esposa entendeu? mas isso tem que ser sério tá? não pode ignorar essa informação não ali ó tá vendo um cálculozinho que saiu da vesícula olha lá a pedra da vesícula saiu da vesícula desceu ok? ali ele pode conseguir ir direto pro intestino que é aquela alça embaixo ali como ele pode ir pra lá e lascar o meio de canto então por isso que você não pode de forma alguma dormir do lado direito do lado esquerdo e nem de bruxo entendido? ali ó mais informações a respeito eu coloquei alguns slides nisso aí justamente porque às vezes as pessoas ignoram essa informação então por isso que eu repeti alguns slides a questão da noite ali alguns sintomas da pancreatite que é a morte do pâncreas né? que eu já coloquei né? a obstrução do pâncreas diríamos assim né? estes são os cálculos de uma paciente que uma paciente eliminou infelizmente esta paciente aí ela tem 42 anos ela frequenta a igreja que eu frequento só que ela já estava com a cirurgia de vesícula agendada e mesmo depois de fazer essa limpeza mesmo depois de eliminar essa quantidade de cálculos aí ela não vou perder né? já que eu estou saiu a minha cirurgia eu vou fazer minha cirurgia foi lá e fez infelizmente né? então se ela tivesse feito mais uma limpeza ela terminaria de limpar toda a sua vesícula tá? e lembrando gente que cálculo ele não fica apenas dentro da vesícula não dentro do fígado também vocês lembram lá atrás que eu mostrei uma fatia de fígado ele esteatótico e ele normal ele saudável aquela esteatose ali são esses cálculos aí dentro do fígado é como se tivesse várias pedrinhas ali dentro e ao passar a lâmina ficou ali mostrando as pedrinhas o nosso fígado ele é como é é uma esponja cheia de forames cheia de furinhos e com o passar dos anos esses forames vão sendo interrompidos vão sendo dilatados eles vão sendo fechados aí é a morte do fígado o fígado ele começa a ser morto com essa esteatose com essa gordura que vai acumulando dentro do fígado isso aí nada mais é nada menos é do que gordura acumulada ok? estes aqui são os cálculos de uma outra pessoa uma pessoa negra inclusive e a pessoa negra tem mais chances de ter cálculos em maior quantidade então coitado das pessoas negras são mais atingidos por essa substância por essa enfermidade então precisa mais ainda fazer esta limpeza ok? justamente por as questões mesmo fisiológicas então as pessoas de cor negra são mais prejudicadas então precisa realmente fazer esta limpeza estes são os cálculos de uma pessoa de 72 anos talvez alguém possa dizer assim ah, mas eu estou velhinho estou acamado eu posso fazer? essa pessoa aí tem 72 anos e você olha ela por trás assim você fala que é uma menina de 14 tá? é mais de frente não é a mesma coisa então assim ela com 72 anos ela fez ela já está na quarta limpeza tá? estes aí são os cálculos de um jovem que gosta de academia gosta de malhar gosta de tomar lá as suas substâncias para poder criar músculo né? é um jovem de se não me falha a memória ele está com 22 anos então muitas vezes as pessoas falam assim ah, mas eu estou saudável estou igual um coco né? estou novinho ainda será? né? olha o tamanho dos cálculos que ele eliminou e ele é uma pessoa de cor negra tá? então ou seja o cálculo é muito mais endurecido né? essa aí foi a minha primeira limpeza que eu fiz essa é a minha primeira limpeza né? tá ali os meus os meus cálculos verdinhos tá? lembrando que o fígado ele é um órgão grande tá? ele pega de um lado ao outro ok? e cada limpeza que você vai fazendo os cálculos eles vão descendo e vão sendo eliminados então pode ser que na primeira limpeza que você faça não saia tanto cálculo né? mas posteriormente vai sair os demais olha você eu já estou na minha sexta limpeza num período de três anos ok? quando não sair mais nada aí você pode fazer uma por ano tá ótimo entendeu? essa ali foi a minha terceira limpeza tá vendo? essa foi a terceira limpeza que eu fiz ali eu coloquei uma moeda aquela moeda ali é de 25 centavos olha lá olha o tamanho do cálculo que eu eliminei e sem cirurgia ah boa pergunta por que ele está preto? porque ele é um cálculo mais velho lembra da minha primeira limpeza? que é o cálculo verdinho clarinho é porque é os que estavam mais na ponta ali do fígado né? esses aí são mais endurecidos porque eles estão mais velhos eles já foram mais cauterizados então quando ele fica mais pra cima então ele vai descendo a partir do momento que você vai limpando é igual uma peneira né? você vai ali com a peneira vai se desprendendo vai saindo então olha ali o tamanho daquele cálculo ó uma moeda de 25 centavos se eu tivesse aqui eu ia mostrar pra vocês é mais ou menos isso aqui né? o cálculo ali é bem maior tá? e olha a quantidade aquilo ali é um guardanapo ó de 40 por 40 ó viu? sem cirurgia se eu não tivesse na igreja eu ia abrir aqui pra mostrar pra vocês que eu realmente eu não tenho cirurgia mas eu tenho um videozinho que eu falo inclusive desses cálculos aí aí vocês poderão estar assistindo posteriormente viva melhor com o fígado limpo e sadio pois eu sou o senhor o seu Deus que o segura pela mão direita e lhe diz não temas eu te ajudarei então vamos lá finalizando a palestra como é que eu vou fazer essa limpeza então você comeu ali as 25 maçãs 5 maçãs por dia durante 5 dias ok? no sexto dia você só vai poder se alimentar até as 14 horas após as 14 horas não coma mais nada isso no sexto dia não precisa comer mais maçã no sexto dia você comeu as 25 maçãs alright ok? perfeito não precisa mais comer maçã no último dia e que alimento eu vou comer nesse último dia? quanto menos você comer melhor porque até no final até por volta das meia noite você já vai ter eliminado tudo que você ingerir naquele dia provavelmente a não ser que seu intestino a sua vesícula esteja muito tomada de cálculos né? você tem uma digestão muito lenta aí poderá no outro dia ou durante a noite você eliminar mas normalmente até as 22 horas ou 10 horas você terá eliminado todo aquele alimento que você ingerir naquele sexto dia então no sexto dia alimentação até as 14 horas acabou as 18 horas você vai pegar 80 gramas de salamargo ok? que vocês viram ali vai diluir esse salamargo em 750 ml de água vai pegar essa totalidade de salamargo com água dividir em 4 partes iguais pode ser em 4 copos então as 18 horas você vai tomar o primeiro salamargo ok? duas horas após o segundo salamargo calma o sexto dia aí você ainda tem mais duas quantidades de salamargo para ser ingerido ok? você só ingeriu duas umas 18 e umas 20 ou umas 6 pm ou 8 pm ok? às 10 horas pm ou 22 horas você vai pegar o limão 150 ml de limão 125 ml de azeite coloca ambos no liquidificador dê só uma misturada coloque um copo ok? vai dar em torno aí de 300 ml aproximadamente não é muita coisa não tá? é um pouquinho mais do que um copinho descartável ok? não pense que é muita coisa que não é não um pouquinho mais então você vai pegar vai para o teu quarto é interessante que você coloque um plástico na cama onde você vai deitar ali não significa que vai acontecer com você comigo não aconteceu mas cada organismo reage de uma forma então tem pessoas que cochilou ali né? deu vontade de soltar um gás acha que é gás quando pensar que não estragou o colchão ok? é... não sei se vocês observaram ali que todos os cálculos que eu mostrei ali eu mostrei na peneirinha não tem aquela peneirinha que você faz suco lá para visita? na sua casa? maior? então você usa ela tá? se você vai querer usá-la depois é uma questão de cada um aí aquelas peneirinhas ali você deixa ela já do lado do seu vaso sanitário ok? e quando você for ao banheiro soltar o número 2 lembrando gente que vesícula e fígado faz parte do sistema digestivo ou digestório não tem nada a ver com rim cálculo renal faz rim é sistema urinário ok? então os cálculos da vesícula ali você vai eliminar onde se elimina as fezes ok? entendido? então você deixa aquela peneirinha ali do lado do vaso tá? e você tenta coloca a peneirinha ali tenta fazer dentro da peneirinha o número 2 ok? isso para você ver os cálculos porque senão se eles caem ali dentro do vaso e você deu descarga vai embora você não né? e é a prova cabal de que realmente é a prova cabal de que realmente o tratamento é eficaz ok? inclusive você pode pegar esses cálculos você pode pegar esses cálculos se quiser mandar para um laboratório para que o laboratório dê lá o o diagnóstico se realmente aquilo ali é cálculo biliar ou não ok? pode-se fazer isso se quiser certo? o uso da peneirinha ali você repetindo aqui para quem talvez não conseguiu ouvir você pode pegar esses cálculos não só para tirar foto e me mandar eu até gosto que as pessoas me mandam né? mas você pode pegar esses cálculos e mandar para um laboratório de análises clínicas e pedir que eles façam o exame para te dar o laudo do que significa aquilo ali qual é a composição daquilo ali se realmente é cálculo biliar ou não ok? então pode-se fazer isso para você realmente falar assim não, eu eliminei cálculos biliar através de um tratamento 100% natural ok? então ali às 22 horas você vai para a tua cama está o maridão do lado lá ou a esposa fala com ele ó, vou tomar esse aqui não mexe comigo você vai tomar aquilo ali deita na sua cama como se o marido ou a esposa estivesse deitado você não quer que ele acorde ou ela acorde deita ali e fica quietinho não fica brigando com o marido conversando chutando que você vai vomitar ok? porque o limão com o azeite são duas substâncias que não se unem juntando com o suco gástrico no seu estômago ali serão três substâncias que não se unem então se você tomou e começar brigar com o marido você vai jogar tudo para fora e depois não vai dizer que o tratamento não é eficaz não porque eu estou dizendo aqui tá? então você tomou aquilo ali fica quietinho de preferência coloca um travesseiro para o seu tórax ficar um pouquinho mais alto né? sua cabeça ficar um pouquinho mais alta e tenta ficar ali pelo menos por duas horas sem se mover após duas horas deu vontade mesmo nesse período de duas horas se deu vontade ao banheiro segura um pouquinho ok? pelo menos por duas horas depois você vai ao banheiro usa lá a sua redinha a sua peneirinha tá? se me convidar para poder tomar um suco na sua casa depois troque a peneirinha tá? troque a peneirinha tá? então às seis da manhã seis AM tô falando seis AM é o terceiro copo de sala amargo ok? e oito horas AM o último sala amargo aí você vai estar talvez assim desnutrido querendo morrer ou seja o teu fígado está limpo bem mais limpo do que estava antes não vai querer agora após uma limpeza dessa comer logo lá uma macarronada poxa você tem que né começar devagarzinho então sugere-se que após o último sala amargo você aguarde mais duas horas para que então você comece a comer e comer comidas leves não é algodão não tá gente mas comidas leves não comidas muito pesadas ok? então e com o passar do tempo depois de uns 15 dias você já vai começar a sentir algumas coisas diferentes né talvez você vai começar a ver que o cabelo começou a ficar mais forte não tá caindo tanto como tava caindo devido ao uso das químicas né mulheres né talvez você vai ver lá o marido que tá assim com um pouco mais de vigor né não é o azulinho que tá fazendo efeito não é a limpeza de fígado mesmo que começou a fazer efeito né o marido chamar a mulher pra passear levar a mulher pra um jardim no sábado à tarde é a limpeza de fígado que tá começando a fazer efeito em vez de ficar deitado depois do sábado à tarde né vai querer sair com você e assim gente sucessivamente você só vai ter a ganhar caso você faça essa limpeza de fígado tá é eu agradeço a todos vocês que tiveram a paciência de me ouvir né nesta tarde vou abrir agora pra pergunta caso alguém ainda tenha alguma dúvida tá podem ficar à vontade como quando você começar a comer maçã você aguentar ver maçã na sua frente você pode repetir o tratamento ok você fez o tratamento deu vontade de comer maçã repita o tratamento é na medicina inclusive eu desafiei um professor esse professor mandou um áudio pra mim que aquilo era a coisa mais absurda que ele já tinha ouvido na vida dele esse é um professor de medicina casado com uma amiga nossa a Eliana sabe quem é e eu desafiei só que ele não aceitou o meu desafio não ele disse que isso era uma idiotice que isso não funcionava eu peguei e mandei o vídeo do meu resultado pra ele né o mesmo vídeo que eu mandei pra você e desafiei eu te desafio quer fazer o teste ele não me respondeu já mandei várias mensagens pra pra esposa dele que são amigas nossas ela disse que ele tipo assim tá com medo de me desafiar e eu não sou médico gente tá não sou médico eu sou apenas biólogo né sou pós-graduado em ciências biológicas né atuo ali na formação de médicos né trabalho no setor de técnica operatória onde se fazem cirurgias né mas enfim nós precisamos saber que nós não somos o detetor de todas as informações né eu sou médico eu sei tudo eu sou biólogo eu sei tudo não muitas das vezes pode vir um irmão aqui que é lavrador que é pintor né que tem informações que muitas das vezes eu médico eu biólogo eu professor não tenho ok eu quero te agradecer muito por você ter aceitado o convite de vir aqui eu realmente assisti o vídeo fiquei super interessada mas eu quis ouvir você hoje ao vivo aqui pra depois fazer e eu quero convidar vocês quem queira fazer nós vamos eu vou procurar a minha semana tranquila como ele diz no vídeo tem que ter uma semana tranquila pra fazer não é? não necessariamente ok essas seis vezes que eu fiz até hoje eu fiz normal não mudei nada a minha rotina a única coisa que eu fiz durante a semana apesar que eu já tenho uma alimentação assim mais saudável né a gente não tem muito costume de ingerir carnes né então a gente come mais coisas saudáveis né então a minha rotina durante a semana lá trabalhando normal eu levava ali as minhas cinco maçãs na minha aljava durante o dia ali eu comeria maçã o último dia apenas só um minutinho o último dia apenas que é um dia que você vai precisar estar em casa portanto o melhor dia pra você começar esse tratamento seria numa segunda-feira porque você conta ali ó segunda terça quarta quinta sexta então na sexta-feira você terá consumido as cinco maçãs ok você veio no sábado pra igreja assistiu o curso normal almoçou com os irmãos né porém uma comida mais levinha tal chegou em casa né às 14 horas não come mais nada aí você terá o resto do sábado pra poder continuar o tratamento e no domingo de manhã você vai estar finalizando o tratamento alright Márcia então assim você não vai conseguir você começar no domingo senão você vai terminar no sábado aí você não vai vir pra igreja de manhã criança pode 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 não tem contraindicação a mesma quantidade né porque depende mais do organismo entendeu e também a gente tem até a ver com a questão também psicológica o seu o seu raciocínio fica melhor fica mais ágil né você começa a desenvolver as suas atividades de uma melhor forma né tem uma pergunta lá atrás só antes de só antes de você segura sua pergunta e tem uma outra pergunta aqui como eu prometi que esse programa seria até esse horário eu gostaria de cumprir essa parte mas é só vocês podem continuar fazendo as perguntas e quem quiser ficar mais tempo perguntando é importante porque é importante a gente saber todos os detalhes entendeu então eu não quero segurar aquelas mães que estão aqui querendo embora então só pra só pra gente deixar claro que o programa começou 1h40 vamos terminar 1h40 mas as perguntas podem fazer segura sua pergunta tá bom vamos fazer uma oração querido Deus maravilhoso Pai Eterno obrigada Senhor pela oportunidade de ouvir sobre boas experiências Senhor Deus e aprendermos e agora vamos nos propor em colocar em prática porque o nosso corpo é o templo do Santo Espírito do Senhor e gostaríamos Senhor Deus de estar com ele limpo puro principalmente Senhor Deus pra que nossa mente assimile melhor a tua palavra porque queremos encontrar com o Senhor em breve e estamos nessa linha de preparação Senhor nos ajuda Pai obrigada Senhor Deus abençoa muito a vida do Ademar da sua esposa da sua filhinha de todos os familiares dele obrigada por ele estar aqui se disponibilizando de dividir isso conosco muito obrigada Senhor por cada pessoa que aqui esteve e abençoe de uma forma especial a cada um deles te agradecemos e entregamos nas tuas mãos as nossas vidas em nome de Jesus amém então a pergunta só falando uma coisa tem mais eu já acompanhei mais de 3 mil pessoas que fizeram este tratamento tá gente então não é não é um nem dois não mais de 3 mil pessoas já fizeram este tratamento a partir da minha indicação é ok nada pergunta tinha eu só queria confirmar se eu anotei certo aqui primeiro as 2 da tarde a última alimentação ok as 6 o sal com a água depois mais 2 horas novamente o sal com a água as 10 limão e azeite não é sal com água tá é sal amargo ele não tem nada a ver com a sal os ingredientes que estão aqui ok isso aí as 10 o limão e o azeite e depois as 6 e as 8 o restante limão e azeite correto? as 6 e as 8 os últimos sal amargos o azeite com limão é apenas as 10 horas da noite é uma vez então é uma vez então deixa eu consertar aqui é uma única dose os outros serão sal amargo ok o sal amargo que estarão dividido em 4 partes e que terão ser dividido